Dom, bom dia, bom frio, tudo bem com o senhor? Bom dia e boas festas, porque além de ser dia de São Pedro e São Paulo, é dia do Papa e é dia da igreja, graças então a esses dois mártires. É tão impressionante que Pedro era pescador e Paulo era um universitário famoso, e com tantas diferenças, mas os dois também são muito iguais no pecado. Papa Francisco diz assim, não era um ficha limpa, é interessante, não é? Porque de fato Pedro mostrou muitas fraquezas, mas por isso mesmo, teve grandíssimas experiências da misericórdia e do encontro com Cristo, e Santo Agostinho diz assim, ó feliz pecado que nos joga nos braços de Deus. Quer dizer, o pecado no fundo é uma oportunidade de a gente se encontrar e fazer uma experiência forte do encontro com Deus. E Paulo também, Paulo prendia pessoas inocentes, quer dizer, não é um pecado qualquer, é muito grave, e faz também essa grande experiência. Pedro então, com o olhar de Jesus Cristo, olhar misericordioso, chora amargamente, mas também dali, Jesus já está vendo que ali tem a pedra da fé, não é? Exatamente nesse arrependimento, depois com tantas outras atitudes, e eu admiro muito São Pedro por ele ser muito bíblico. É, sobre tua palavra, lançarei as redes. Pedro, então nosso primeiro Papa, um homem bíblico. E Jesus sempre confirmando a Pedro, dizendo, Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e você confirme os cristãos, quer dizer, confirme os irmãos na fé. Veja, aí nós iríamos muito longe com São Pedro. Mas e São Paulo, como é que foi? São Paulo então fez a experiência da voz de Jesus. Pedro foi com o olhar misericordioso. Paulo foi com a voz. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a palavra de Deus também. Então São Paulo também se converte ouvindo a palavra, a voz de Deus. E tudo isso tem um significado muito grande para nós que queremos crescer cada vez mais, nesse amor à palavra, esses dois apóstolos nos ajudam bastante. Agora, depois dessa experiência da misericórdia, os dois se encantaram tanto por Jesus Cristo, que vão ser dois mártires. Mas antes de serem dois mártires, foram grandes dois missionários, dois fundadores de comunidades de igreja. Então, é uma festa extraordinária. E qual é o símbolo de Pedro? É a chave. É o lado, vamos dizer assim, da doutrina, da instituição, da organização da igreja, do dogma. E tudo isso nós precisamos muito da tradição. Nós precisamos desse, vamos dizer, símbolo que é Pedro, exatamente com as chaves. E você veja uma chave que liga a terra ao céu, que coisa extraordinária. Quer dizer, se Pedro perdoa os pecados, o céu perdoa pecados. Se Pedro não perdoa pecados, o céu segue esta decisão de Pedro. São coisas assim tão profundas. E Paulo, claro, é a espada. A espada da palavra. Mas ele vai ser degolado. Então, também a espada do mal. E temos a espada do bem, que, claro, é a palavra de Deus. Então, Pedro nos confirma muito na fé, vamos dizer assim, na unidade da igreja, na organização da igreja. E Paulo nos ajuda muito na coragem missionária. Pedro não saiu da Terra Santa. Paulo vai logo, logo para a Grécia, para a Turquia, para a Europa. Então, é uma grande festa. Esses dois pilares da igreja, essas duas asas, esses dois olhos, essas duas pernas, esses dois ouvidos da igreja. De um lado, a tradição. De outro lado, o carisma, a abertura, a novidade. E é assim que faz a beleza. A gente saber unir a tradição com a novidade do Vaticano II e da Conferência de Aparecida. Tantas coisas que estão fundamentadas em Pedro e em Paulo. Para você que está acompanhando o nosso sábado no Santuário, chegou esse momento especial da catequese com o querido Dom Orlando Brandes, falando sobre São Pedro e São Paulo, solenidade que nós iremos celebrar amanhã na igreja. Dom Orlando, o senhor falava da misericórdia. Como foi importante esses dois pilares confiarem na misericórdia? Como gosta de dizer o Papa Francisco, não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. E até uma frase da Fazenda da Esperança, toda a vida tem jeito. Ou seja, se a gente confia na misericórdia, podemos viver bem a nossa missão de batizados. É tão interessante tudo isso, que na história da salvação, na Bíblia, os vocacionados geralmente não são pessoas perfeitas. Não são pessoas, vamos dizer assim, de uma linha muito correta. A gente começa por Abraão. Abraão era um ricaço. Moisés era um homicida, fugitivo, e assim por diante. E aí vem Deus, então, e aí que está a beleza da graça, não é? Deus não age somente, não escolhe somente pessoas perfeitas e dignas. Pelo contrário, Ele transforma pecadores em novas criaturas. E por isso, Pedro é um renascido depois da traição, depois de tantos defeitos também da vida dele. Até queria andar sobre as águas e acabou quase afundando. Mas grita, Senhor, salva-me. Nós precisamos ler muito as Sagradas Escrituras para a gente se encantar com a pessoa de Pedro, porque Pedro mora em nós também. Nós temos muitas atitudes de Pedro. E, claro, Paulo, Dom Luciano, nosso grande santo, vamos dizer assim, Dom Luciano, sempre nos aconselhava a ler as Cartas de São Paulo. Com esse objetivo, quem lê as Cartas de São Paulo, se encanta por Nosso Senhor Jesus Cristo e se encantando por Nosso Senhor Jesus Cristo, vai se encantar pela igreja. Então, nós vemos que essas duas colunas que dizemos, né, da igreja, Jesus do Fundamento, mas nós somos os tijolos. Nós somos as pedras que formam este edifício. E aí está, então, a beleza da igreja como esse edifício que sobrevive, como você falou, graças à misericórdia. E o Papa Francisco, exatamente, o nosso Papa de hoje, que é o Pedro de hoje em Roma, e que deve ser respeitado, e que deve ser seguido, e que deve ser amado, porque ele é o sucessor de Pedro, ele também diz assim, eu também fui eleito por misericórdia. Então, ele também lê a sua própria vida, o seu próprio pontificado, a partir de Pedro e de Paulo. E como os dois pediam muitas orações, como os dois estiveram na cadeia por causa de Jesus Cristo, e as correntes, vamos dizer, se arrebentaram. Então, o tema da homilia do Papa, agora, na festa de São Pedro, dia 29, foi exatamente a libertação do mal, que a graça deu para eles, e também foram curados. De fato, Jesus curou Pedro, daquelas três negações, com aquelas três perguntas. a negação, diante de uma fogueira, a confirmação, diante de uma fogueira das brasas. Pedro, tu me amas. E Pedro, que já tinha dito, tu és o Filho de Deus, eu te amo. Uniu a fé e o amor. A fé e as boas obras. Então, realmente, nós respiramos a misericórdia, eleito por misericórdia. E também nós, que somos batizados, fomos eleitos por misericórdia, porque se tornar filho de Deus, é uma grande misericórdia. E entrar nessa igreja de Pedro e de Paulo, pelo batismo, estou falando isso, porque estou vendo muitos leigos e leigas também aqui, para que a gente também se sinta muito envolvido, nessa festa de hoje, porque todos nós somos pedras vivas, tijolinhos vivos da Igreja de Cristo e dos apóstolos Pedro e Paulo. Como é bom ouvir o nosso querido arcebispo Dom Orlando, e como o senhor bem nos disse, também vamos celebrar o dia do Papa, dia de oração pelo Papa Francisco. E desde o primeiro dia do pontificado, o Papa sempre diz a frase, rezem por mim. Por que é importante rezar pelo Papa, atendendo esse pedido dele próprio? O pontificado ser Papa é uma das vocações mais altas na igreja, mas o Papa diz assim, não, o dia da minha maior glorificação foi no dia do meu batismo. Então ele se sente muito povo, povo de Deus. E ele, como diz Santo Agostinho, para vocês eu sou Papa, mas com vocês eu sou cristão. Então o Papa também se sente muito cristão. Ele está pedindo muita oração, por muitos motivos, mas ele está pedindo agora uma igreja, vocês que nos veem na televisão e que estão aqui, a igreja da sinodalidade. Pegue uma caneta aí, escreva sinodalidade. Vou repetir, sinodalidade. Repita aí você. Sinodalidade. Pronto, que vem de sínodo, quer dizer, caminhar juntos. Ele está rezando para que acabem essas polarizações, esses grupos fechados, esses combates, às vezes até cruéis, em relação à igreja, em relação ao próprio Papa. sinodalidade. Sinodalidade. Somos diferentes, somos diferentes, como uma grande orquestra, e a igreja, por Paulo, foi considerada como uma orquestra, quer dizer, instrumentos e sons diferentes, mas harmônicos. A igreja da harmonia, a igreja da sinodalidade, todos tomando parte, todos sendo importantes. E o Papa está pedindo muito oração, porque já está agora, começando na igreja, a preparação por algo muito bonito que vai acontecer na América Latina. A primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que é uma região lá dos mares, e então, para, vamos dizer assim, solidificar o catolicismo da América Latina, que é o maior continente católico, então, é claro que o Papa pede muita oração para que o nosso catolicismo, e que nós estamos perdendo bastante, e que estamos regredindo bastante, e que as novas gerações já não são mais cristãs, então, é preciso muita oração, nesse dia de São Pedro e São Paulo, e nesse pedido do Papa, para a América Latina, para o Brasil, sinodalidade, e Assembleia da América Latina, reavivar a Igreja de Jesus Cristo, seja a Igreja da Atração, seja a Igreja da Sinodalidade, e é claro, sempre na linha, a Igreja em Saída Missionária. Assim seja, Dom Orlando. Gostaria de pedir para o Senhor, então, para fazer a oração para nós, no final dessa entrevista, rezando pela Igreja Viva, uma Igreja em Harmonia, como o Senhor disse, uma Igreja em constante saída, e rezar também pelo Papa, e todos nós batizados. E a Igreja da Sinodalidade, Igreja da Sinodalidade, não é? Exatamente. Tá bom. Ó Pai, aqui bem pertinho do Santuário da Mãe Aparecida, e aos pés da Mãe de Fátima, quero suplicar pela intercessão de São Pedro e São Paulo, que nós possamos sempre também nós confirmarmos, confirmarmos com o santo de hoje também, o nosso querido santo de hoje, São Tomé, que diz, meu Senhor e meu Deus, assim foi, ó Pai, a oração de Pedro, Tu és o Filho de Deus vivo, e que possamos amá-lo, amar a Igreja, amar o Papa, Senhor, Tu sabes que eu Te amo, e com a força missionária de Paulo, fazer que a nossa Igreja Católica possa tornar-se para o mundo verdadeiramente uma mãe e uma mestra a partir de Pedro e de Paulo. E assim abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus e Pai, obrigado pela catequese, pela presença fraterna e amiga do Senhor. Deus e Pai, Deus e Pai,